Aí. Agora vem, Dereck. Sai daí pro Dereck vir. Sai daí, Nenê. Vai, Dereck. Vai, Nenê. Ele se jogou. Vai lá, Dereck. Vai dali, Dereck. Vai dali mesmo. Vai daí mesmo, daí mesmo. Não dá tempo correndo, Dereck. Vai dali mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai da flor mesmo. Vai, Nenê. Tinha de pular e subiu. Vai daí, Nenê. Aí. Vai mais uma, Dereck. Vai lá, Dereck. Vai lá.